Cadê o outro? Manda de doida, muito bem! Gente, volte pra sua alegria! Nossa, vamos se marcar! Brasil! Maravilhoso! Vem cá! Gente! Vocês vão ouvir falar muito dessa dúvida ainda, pro bebê! Daqui a pouco vocês vão cantar! E você vai dançar com a gente no palco! Você vai dançar com a gente no palco! Simbora! Reinaldo, a festa chique! Meu Deus do céu! Larga essa Havaiana, pelo amor de Deus! Tá faltando uma... Que nova, Reinaldo! Doze reais, Havaiana! Cara de rico, Reinaldo! Festa de rico, cozinha! É, minha gente! Tá vendo aí? Tu é besta! Muito bem! Joga pra cima e vai! Joga pra cima e vai! Joga pra cima e vai! Você é malu, viu? C 개ico, luxo! C pú! C pú! Du! Ti borrou! Joga pra cima e vai! Tudo o cérebro é esse! 감osso pra woods e vai! Ah... Se foi, como foi ao venturo! Um prazer em lá! Ele ama! Vocês lembram dessa música Cheio na balada? Essa música é dele, pessoal Todo da música é ele Vai, gente, pendura uma bicicleta no telhado de casa Eu adorei, adorei O que? Meu Deus, meu Deus Vai, gente, pendura uma bicicleta no telhado de casa Vai, gente, pendura uma bicicleta no telhado de casa E amanhã me acorda só depois E tudo mais, tudo mais, tudo mais Hoje, 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 pode Eu vou perder você Mas eu dormi Vem, meu Deus Vem, meu Deus Vem, meu Deus Vou fazer uma casada namorando soldeiro A casa namorando soldeiro Se me acusar tudo no inferno Tira o perno, se eu me pago Vem, meu Deus Música 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 Gelo, foi vocês que lançaram o primeiro Foi a música de vocês Gelo na balada de vocês Como assim? Ah minha filha, eu vou divulgar isso agora Certo é certo, certo é certo Meus amores, vocês sabem que eu só Divulgo quem eu gosto e ela canta demais De verdade e merece o carinho de vocês Vamos meter seguidor aqui Porque pra mim dá um arroba porque realmente é muito boa Vamos lá, lasca aqui, Camila Braga Canta muito gente, de verdade Ah minha filha, quando eu gosto, eu gosto, divulgo mesmo Vendo aquela show do Instagram daquela menina que eu filmei hoje Na Avenida Paulista, se for nem mandar Manda pra mim, pra me divulgar também Porque eu fiquei com vergonha de atrapalhar a hora que ela tava cantando Eita, o povo tá tudo esperando lá, viu Todo mundo lá já, vamos comer a gente vive Que foi Reinaldo, é vídeo Reinaldo Presta atenção Quando bate a saudade O amigo deu uma cortadinha no cabelo, não foi? Então, a qualidade A caga da Hebe Camargo, né? Pode ser Esse mostro eu gostei Eu gostei, foi de tudo Bom gente, pessoal jogando, eu quero tomar uma cervejinha Meu Deus do céu, pelo amor Só não tenho o que fazer, eu vou te botando ali, chegando o chuveiro Não, Kevin 30 anos de idade jogando podinho de creme Meu Deus do céu, vamos fingir que a gente gosta Minha vez Eu adoro jogar Qual é a minha vez aí, minha parte? Que se eu posso, eu? Deus me livre Precisa sair de tão longe pra tá com esse negócio Nem a Simone quer que é a dona da casa Tá nem afim Ô gente, ninguém tá entendendo nada não Reinaldo, pega um banquinho maior, Reinaldo Quero que você quer banco da casa do povo É de madeira embaixo, Reinaldo Ah, relógio feio do cão Que relógio lindo, menino, olha Uma joia, né? Feio aí Maravilhoso Comprou onde, hein? Deus me defende usar um negócio desse Lindo? Olha, brilha, né? Porque isso é uma joia Tô apenas procurando a banda de Kevinho Não cheia ainda Entendeu? É um problema, né? Bunda mesmo Aqui a gente não trabalha A velha já tá enrolada já Olha pra dormir, olha Deus me defenda Cacá também se acha Tô só polinizando aqui a parada Corta o cabelo, isso, vai Vai cortar o cabelo, vai Parece uma peruca Ei, Whindison Amigo, que chapinha você tá passando o cabelo? Qual é o creme? Me indica Tá lindo Que é, mulher? Tô aqui numa busca eterna, olha Simone Amigo Uma busca eterna Pela bunda Não acredita Só assim Tem que economizar no pano, né? Pra botar a calça bem aqui no joelho Pelo amor Deu bem na minha carga Uma bunda que não tem A direita Agira aí Agira aí Não é Picasso não, Kevin Dá pra dizer o que é? Vai, tá vendo? Vira pra gente Tem que ligar, macho Vai, vai Pode ver Todo mundo pode ver Aí eu escolho o bichinho aqui O P, Carlinhos Aí também se acha Viajaram 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 Dirigiram Flutuar Sei lá Vamos, MC Loma Vamos Vai Ele tá Ele tá sem saber o que fazer Ele vai Ô, ô Como você é bestalhado O que era? O menino assustadíssimo Pobre Ô, meu Deus do céu E sem entender nada Vai comer que eu ganho mais Negócio é eterno Que não acaba Se eu quisesse Eu acertava tudo Sou rápido no gatilho Porque eu não tô afim De acertar Tô aqui pra isso não Primeira pizza toda Manda em Vandals Aí sim, mano Comprou uma casa nova Mas olha É banana Banana e ovo Banana e ovo É só o que tem Freio Frear Frear Freio Ah Besteco Quer peidar Tá com diarreia Diarreia Peido Brigou com o vaso Que é isso, gente Que jogo é esse Com o marco um besta Eu não defendo Brincada de macacão, gente Pica e esconde Coisa de brincadeira de gente Tem que ganhar Vai ter Vai ter Vai ter Luta Divide Vai ter Spider-Man Botou a bunda Bem na minha frente Duplicar Dividir Divisão Subtrair Pode duplicar Subtração Triplicar Cadu tem É Multiplicar Multiplicar Um dia vocês vão conseguir Tem isso de mamba Vem Vai agora Vem 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 Vem